Luizão, boa noite, professor, boa noite, Luizão e a turma do Sim, super educado, Luizão, boa noite. Cassiano, como você define o tamanho do próximo aporte num ativo? Existe um percentual médio? Abraço, grande abraço, cara. Então, não existe um percentual médio definido, tá? Nesse momento, a gente está com 30 ativos no portfólio, então, como é que vem o pensamento? O pensamento vem assim, ó, eu tenho muitas opções, certo? Então, não tenho necessidade de sair alocando grande percentual no portfólio. Se você quiser ter uma ideia do quanto, para ter uma noção do que é plausível, certo? Pega 30 ativos, divide 100% por 30, você vê que cada ativo ali deveria ter aproximadamente 3%, 3,33 dízima periódica, mas 3%, 3,3,5%, para ser igualado entre eles, certo? Então, se eu estou começando uma posição num ativo novo e eu tenho aí a pretensão, reconheço a minha incapacidade de prever o futuro, imagino aí que eu possa vir a fazer uns dois aumentos ainda, pelo menos, naquele ativo, estou com 30 ativos no portfólio, acho que uma quantidade plausível aí é o quê? É a primeira entrada com 1% do tamanho do portfólio, certo? Aí eu deixo espaço para aquilo ali naturalmente crescendo até o tamanho dos 3,5%, às vezes, passar. Ocean Pact, por exemplo, passou violentamente porque entrou num engate ali muito positivo, de modo que eu estava alocando de raquetada para dentro. Mas, assim, acho que o primeiro gosto ali, se eu levar em consideração aqui, olha, se fosse tudo equilibrado, 3,5% cada um, eu imagino que possa errar, possa não acertar ao mínimo do preço, certo? Então, assim, 1% é algo que eu vejo como positivo. Ah, Cassiano, e se eu botar 1% ia ficar muito pouco com o ativo história de subir? Não existe muito pouco, certo? Você tem 1% do teu portfólio alocado num ativo que deu muito certo. Se eu fizer isso e compreender que eu não tenho como sempre acertar o fundo, de modo que, eventualmente, isso vai ser menor alocação porque eu acertei de primeira e, eventualmente, vai ser maior alocação porque eu tive que fazer mais preço médio, eu vejo que, no médio e longo prazo, aquilo ali me leva a uma decisão melhor se eu for previdente na alocação de ativo. Então, nesse momento, 30 ativos, eu acho que, olha, 1% do portfólio, do capital do portfólio é mais do que suficiente para começar uma posição. E aí, a gente vai justamente aumentando. E aí, à medida que eu vou aumentando, eu vejo ali qual é a racionalidade da coisa, certo? Você viu o OceanPact caindo e ia alocando um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Quando o OceanPact começou a ficar ridiculamente, absurdamente barata, aí eu já não queria mais saber. Aí estava de graça. Aí eu comecei a dar raquetada para cima, certo? Mas, novamente, não tem uma equação, não tem uma regra. Um ponto de base que dá para se levar, isso é isso que eu falei. 30 ativos no portfólio. Eu imagino que eu queira uma quantidade de 5 a mais, 5 a menos, certo? A casa ali, se fosse tudo equilibrado 3%, então, me parece previdente considerar a possibilidade de uns 2 preços médios para baixo, o que me levaria ali a 1% de alocação inicialmente. Mas, novamente, é puro e simplesmente por conforto. Num cenário onde a gente tenha pouquíssimos ativos interessantes, o mercado como um todo tenso e meia dúzia de ativos só muito positivo, aí você vai me ver operar com valores muito maiores, possivelmente com um pedaço em caixa. Mas isso é uma avaliação que a gente faz toda vez que a gente vai pensar o momento que a gente vive, o portfólio que a gente tem e por aí vai. Que, nesse momento, tem muita opção boa. Se eu, por acaso, alocar 1%, o ativo começar a subir, não vai faltar opção para alocar o restante do capital, você entende? Obrigado. 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 Obrigado.